Antes de conhecer o processo, deverá saber que são totalmente gratuitas. Têm um período de tempo alargado de até 30 dias. O seu reembolso será devolvido num prazo de 4 dias laborais. O seu pedido chegou, mas algo não o convence? Estes são os passos a seguir para fazer uma devolução. Num prazo de 30 dias após receber o seu pedido, dispõe de 3 possibilidades para entrar em contacto connosco. Através de um formulário na nossa página, por chamada telefónica, ou, se preferir, através de correio eletrónico. Os nossos colegas de atenção ao cliente irão receber e validar a sua petição. Eles encargar-se-ão de coordenar tudo. Uma vez aceita a devolução, enviaremos a transportadora para a direção indicada para recolher e trazer o seu pedido para as nossas instalações. Se tudo estiver correto, iremos proceder ao seu reembolso num prazo de 4 dias úteis. A Geraltó conta com uma equipa de mais de 100 pessoas à sua disposição para o que necessitar. Agradecemos a sua confiança.